Olá! Se você tem um ringneck e quer saber, eu posso dar pão e bolacha, esse tipo de coisa pro meu ringneck? É isso que eu vou te ajudar hoje. Antes de mais nada, se tu te preocupa com a saúde dele, não deixa de assinar o canal porque eu dou dicas valiosíssimas pra quem tem ringneck. Eu tenho certeza que tu vai gostar demais do material que eu produzo. E vamos ao que interessa. Você não pode dar pão para ringneck. Por quê? Porque pão tem farinha, pão tem fermento, tem leite, tem sal, tem uma série de coisas que é extremamente maléfico pra saúde do seu ringneck. E aí tu me fala assim, ah, mas eu sempre dei pão pra ele e ele tá muito bem, obrigado. Bom, eu conheço muitas pessoas que já são adultas, que fumam, que bebem, que usam drogas e tão vivas. Mas nem por isso deixa de ser maléfico, deixa de fazer mal pra saúde deles. Então se tu te preocupa com a saúde do seu ringneck, não dê pão, porque faz mal, certo? E não deixe de assinar o canal também. Um grande abraço e até a próxima.